Amigos, aqui é Paulo Marques, pela luz dos iantras, e a Valéria tá aparecendo no espelho aqui, aparecendo no espelho, Valéria, te esconde. Tá mesmo? Te vi aqui no espelho. Às 20 horas e 1 minuto, né? Quem tá chegando? Grazi, Patrícia, boa noite, Kátia, boa noite, Hélio, boa noite, Iramar, boa noite, boa noite, pessoal, boa noite, tudo tranquilo, Felipe, boa noite, Márcia, Carol, boa noite, diretamente da Serra do Rio do Rastro, Patrícia, boa noite, diretamente da Serra do Rio do Rastro, aqui em cima, no friozinho, lá fora, acho que no final da live eu mostro lá fora pra vocês como é que tá. Tá bem frio aqui. Aqui dentro tá ótimo, né? Aqui tem calefação, né? Sistema de calefação, então fica tranquilo. Boa noite, Bianca, boa noite, Mirtes. Cosmos. Valéria, ó a Valéria. Boa noite. Pois é, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre Terceira Visão, sobre dragões, por causa do dragão específico, né? O Sai Ronanin, né? O Sai Ronanin, que é o terceiro dragão interno, né? Vinculado ao terceiro Grandri, né? Olha aí, ó. E também ao famoso Terceiro Olho, né? O famoso Terceiro Olho, né, pessoal? É a loucura, né? Pois é. Essa live surgiu daquela história que a gente conversou na última live sobre... Falei rapidamente sobre visão espiritual, sobre Terceira Visão, né? Bem rápido. Como é que funciona um cartomante, né? Só pra relembrar vocês, né? Boa noite, Luciana. Boa noite, Eliana. Ah, hoje não tem YouTube. Hoje aqui é só Instagram, né? Falando sobre Terceira Visão. Como é que funciona isso? Como é que essa coisa acontece, né? Então vamos relembrar um pouquinho disso. Você vai num cartomante? Muitos cartomantes sabem disso, né? Muitos não, desculpe. Pouquíssimos, mas vamos dizer raríssimos, sabe? Eu conheço uma só que sabe. Conheço uma só que sabe. Impressionante. É o seguinte, quando você vai lá e vê a sua previsão de futuro, tá? Boa noite, Leila. Vê a sua previsão de futuro. Aquela vai lá e fala, sei o Salomaleque aquele, usa os seus instrumentos mágicos pra fazer as conexões. Aquela previsão de futuro não tá escrita em pedra, pessoal. Aquilo é uma probabilidade de eventos, né? O problema é que o futuro sempre tem movimento. Você não pode bulinar, como eu digo, no futuro. O futuro, ele quer. É uma probabilidade. Ele não aconteceu. Ele não aconteceu. Se ele não aconteceu, ele pode vir a nunca acontecer. E eu vejo muita gente indo em cartomante, vendo previsões e achando que aquilo ali é certo. Líquido e certo que o cara fala. Pode ser muitas vezes, mas de novo, probabilidade. Probabilidade. O que significa isso? Se você não fizer nada pra acontecer aquele futuro, aquele futuro não vai acontecer. Se você ficar sentado, parado, esperando, não vai acontecer. Né? É aquele negócio. Você vai ganhar numa... Boa noite, Nora. Você vai ganhar na loteria. Tá? Chega lá o jogo que você vai ganhar. Deve você vai lá e não joga. Né? Certo, Valéria? Ai, 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 ai. Vai lá e não joga. Não joga. Como é que você quer ganhar na loteria se você não joga? Né? Não deixa... Não vai ganhar nunca. A Valéria tem dois casos pra falar sobre isso que é muito engraçado, né? Não, olha o jogo. Um deles eu... Olha só que coisa. A cartomante viu que ela ia ganhar um lance, uns pila aí, não sabe sei lá quanto, mas pode... Uns dinheiros. Pila é a moeda corrente do Rio Grande do Sul, né? Lá não tem real no Rio Grande do Sul. É tudo pila. 10 pila, 20 pila, 30 pila. Tá? Aqui, a Leila falou de acessar outra linha de... Tem cartomante que nem sabe isso, inclusive. Isso aí que ela falou tem cara que nem sabe. Que tá acessando outra linha de tempo. Mas a Valéria tem duas histórias boas. Uma eu tava junto, né? Que a Aluna foi a minha... Eu mosqueei junto com ela. Que a turma te falou assim. Ó, vai ganhar, não vou ter ali. Tá. Aí aconteceu... Nunca aconteceu isso na frente da nossa casa. Passou um cara oferecendo o jogo do bicho. Né? E a Valéria não comprou. Uma vez aconteceu. Nunca mais aconteceu de novo. Outra vez foi... Mas agora, uns meses atrás, ela disse... Ah, viu? Eu ganhando. E viu tu ganhando. E tu jogou? Jogou. Joguei duas vezes. Eu joguei duas vezes. Mas é o seguinte. A segunda vez eu tava junto, né? E foi eu que mosqueei também, né? A gente tava na feira. Isso nunca aconteceu. A gente vai há anos na feira da redenção. Nunca aconteceu. Aí naquele dia, apareceu alguém oferecendo a famosa lote no escuro. Né? O ceguinho aqui, ele ofereceu. Nossa. O cara oferecendo assim, a gente passou por ele. Quando tinha... Putz, tinha que ter comprado o cara. Era aquilo ali. Nunca mais o cara apareceu na feira. Mesmo. Nunca mais apareceu na feira. Cara, isso é muito engraçado. E quando acontece com você, você diz assim, pô... Se liga, né? Deixa a janela de oportunidade ligada. Mas por quê? Por que isso acontece também? Porque eu sou um cara que não joga. Não joga loteria. Não faço nada disso. Não tenho nenhuma vontade de fazer esse tipo de coisa. Não me chama a atenção. Não gosto, gente. Nem é não gosto. Não me chama a atenção. Acho um desperdício de tempo e dinheiro. Mas o que acontece? Isso cancela a tua janela de oportunidade. Ela não tá aberta. E se ela não tá aberta, você não faz. Você não faz. Então tem que deixar aberta. Pra fazer na hora apropriada. Isso é muito louco, né? E aí a Leila falou de outra linha de tempo, né? Também. Tem uns que não sabem isso. Tem uns que não sabem isso. E daí é pior, né? Você tá ferrado. Porque se não sabe que é outra linha de tempo... Essa linha de tempo vai coincidir. Essa linha de tempo vai, como dizem, colapsar pra agora. Colapsar tá errado o termo. É convergir, na verdade, né? A linha de tempo não colapsa. Ela converge, né? Converge. Ela vai convergir pra nossa linha de tempo. As linhas de tempo vão convergir pra um ponto. Todas convergem. A natureza do universo é convergência, né? Convergir pra algum ponto? Pois é. E aí? E o que tem que ser feito pra convergir? Porque, afinal de contas, esse evento, ganhar a loteria numa linha de tempo, acontece. Mas, por exemplo, se você nunca fizer nada, nunca jogar ou errar, como eu ou como a Valéria erramos ali, você nunca vai ganhar. E isso nunca vai acontecer. Nunca vai convergir. Não vai convergir. E vai ficar numa linha de tempo paralela. Um universo paralelo. Uma realidade paralela. Que se criou por decisões. Né? E... Eu já... Eu não... A Leila falou ali de codificação positiva. É, eu não tenho evidência pra isso, Leila. Não tenho evidência pra isso, né? Então... Ah, porque uma pessoa jogou dez vezes e ganhou não sei quantas. Isso não é evidência. Isso é a lei das probabilidades. Existe a probabilidade. Se a gente pegar o hall de probabilidades gigantesco, o hall de probabilidades gigantesco, existe a probabilidade que uma pessoa ganhe mais de uma vez. Ela existe, essa probabilidade. Ela existe. Por um simples motivo. Existem infinitas probabilidades. Possibilidades de acontecer infinitos fatos. Então, ela existe. Assim como existe a probabilidade de infinitos universos. Isso não é o Paulo que tá falando. É um cara chamado Stephen Hawking. Numa teoria que ele elaborou chamada non-boundary theory. Né? A teoria sem fronteiras. Non-boundary theory. Se você procurar, vai descobrir o Hawking falando sobre isso. Com um monte de equações. Não é isso. Um monte de equações malucas. Mas ele fala infinitas possibilidades. Infinitos universos. E se existe infinitos universos, existe um universo. E que tem um cara que ganhou um monte de coisa. E se existe um, quer dizer que tem mais de um. Entende? A gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. De parar com o absoluto categórico, né? Alguém tá travando. Eu pergunto com mais alguém se tá travando. Tá tudo bem aí, pessoal? Não, pessoal. Ninguém tá falando. Tá travando? Tá travando muito aí, pessoal? Fala pra mim mais alguém aí. Se travou. Me fala se tá travando aí. Coloca alguma coisa aí pra mim. Pra eu saber. Se tá travando a live ou não tá. Alguém mais? Coloca. Se tá tudo bem com a live. Coloca se tá tudo bem. Ok. Não, tá ok ali. Karina. Ok. Aqui tá legal, Eliana. Alguma coisa com a sua internet, ó. O que que não está? Não tá travando. Não tá travando, tá. Beleza. Ok. Ok. Tá ok, pessoal. Eliana, alguma coisa com a sua internet. Não tá legal. Dá uma olhadinha. Desliga o roteador, sei lá. O LDS que foi rapidinho. Tá, não tá travando. Beleza. Então, a gente tá falando sobre a questão das loterias e probabilidades. Isso a gente tem que ficar muito atento, pessoal. Porque é muito fácil a gente cair em quem é absolutos. Ah, isso é verdade porque eu conheço, eu sei. Claro que existem pessoas que ganham. Mas é só um intervalo de probabilidades. Não existe uma evidência firme de que demonstre isso. Não tem uma evidência. Não há uma evidência firme. Por causa disso acontece isso. Se assim ou fosse, nós também o faríamos. Não é verdade? A gente tem que trabalhar na espiritualidade com o máximo de evidências que a gente consegue. Tá? Com o máximo de evidências sempre que a gente consegue. Pra aplicação no aqui e agora. Senão a gente começa o quê? Com o pressuposto. O pressuposto se transforma numa teoria. A teoria se transforma num dogma. E daí, quando se transforma num dogma, pra gente desmanchar o dogma... Ah, é complicado. Porque, lembra, a gente não tem apego às coisas. Nós temos apego às ideias. Nós somos apegados às nossas ideias. Às ideias das coisas. Não às coisas em si. Por quê? Uma coisa em si não tem poder de apego. E é fácil de provar isso. Por exemplo, pra uma pessoa, um motorista de Uber, o carro dele tem um valor muito grande. Porque é o ganha-pão dele. Pra pessoa que usa o calçal pra passear, ela pode ficar alguns dias sem o carro, consertando. Ou alguns dias com o carro sem usar. Pra ela não vai fazer diferença. Tá tudo bem. Pode ficar uma semana, às vezes dez dias sem usar um carro. E tá tudo certo. Mas pro cara que dirige o Uber, dez dias, nossa, é um terço do mês. Ele vai perder muito dinheiro. Ou seja, os valores são diferentes. O apego de cada um ao seu objeto será diferente. Porque as ideias que representam esses objetos é que criam o apego. A mesma coisa. A gente se apega às ideias. É o maior apego de todos, né? São as nossas ideias. Acelerado. Desacelera, Paulo. Entenderam, pessoal? Essa questão tem que ficar bem clarinha aí pra gente, né? Que é cuidado com isso. Cuidado com esses dogmas, né? Cuidado com isso. E tu quer que eu fale devagar, não é? Eu tenho que contar tudo antes, né? Tente ficar dentro do contexto. Ó, a Patrícia ali teve uma paradinha. Mas é que tá rolando ainda. É que tá funcionando. Então, vamos continuar por aqui. O que acontece? Proabilidades. Mundo. Terceira visão. Vamos falar sobre terceira visão. Sobre o aspecto yogi, tá? Primeiro vamos dar uma geral sobre terceira visão. Normalmente. Normalmente. Terceira visão está associada. Vê espírito. Vê alma. Vê coisas. Vê o mundo mágico e fantástico. Certo? É normalmente o que tá associado à terceira visão. Beleza. Mas o que acontece, pessoal? Que quando a gente vê, olha pros Vedas, lê os escritos, lê os chastros. O que que a terceira visão tá ligada? A terceira visão tá ligada à mente, à consciência, à buddhi, né? Manas. Que é a nossa mente, a nossa consciência mais alta, né? A nossa parte mental, altamente mental e de pura energia. Certo? Ou seja, tá ligada a nós, né? A nossa mente. Não tem nenhum chastro falando em Vê Espírito com terceira visão. Mas sim você enxergar mais longe, né? Você enxergar melhor. Você enxergar mais longe, enxergar melhor. Tá? O pessoal tá travando muito aqui de novo, Eliana. Estão me vendo aí, pessoal? Não, se pra ti tá normal de estar aqui, né? Tá tranquilo. Bom, vou continuar. O que a gente tá falando. Ok, tá. É não, tá. É pra algumas pessoas que não tá bom. É problema internet local, né? É problema local que não tá funcionando. Vamos continuar. Muito bem. Normal também com a Bianca, é. Tá normal. Vamos tocar a ficha. Terceira visão. Daí tem essa associação com a mente, né? Então, se você é associado com a mente, você tem o quê? Você vai ver o seu interno. Concorda? Você vai ver suas perspectivas. Você vai ver suas probabilidades. Você vai conseguir enxergar o seu futuro. Enxergar possibilidades, probabilidades. Entender melhor como funciona o mundo. Isso que é a terceira visão. Por isso que é ligada a mente, a manas, né? Budi. É ligada a essas duas qualidades. Por causa disso. Não é pra você ficar vendo vela e pra enxergar espírito. Certo? Não é pra isso que serve. Não é pra isso que ela foi feita. Que ela foi construída dentro da fisiologia sutil. Mas, Eliana, só tá acontecendo contigo aqui o problema. E aconteceu com a Patrícia também. O pessoal tá dando ok aqui pra mim. Pode ser alguma coisa local. Pode ser até o roteador. Acontece isso. Às vezes, o roteador fica fora. Fica meio louco. Ela tá com chuva lá no rio mesmo. Então, vamos continuar. Terceira visão. Aí você vai vendo possibilidades. Você vai enxergando possibilidades. Do que pode acontecer. Do que vai acontecer. Mas, são possibilidades que você consegue alcançar. Entende? Porque, se você se desconectar disso. Desconectar da sua mente. Você pode viajar na balanés total. Você pode pirar. Começa a ver um monte de tralha na sua frente. Que não tem nada a ver com você. Que é só imaginação na sua cabeça. Por isso. Por isso. Que dentro do yoga, da fisiologia sutil. O que a gente faz? Qual é o instrumento que tem na fisiologia sutil. Que faça o que funcione o sistema energético. É uma coisa chamada Grand Tri. O Grand Tri são grandes válvulas de energia. Reguladores. Essas válvulas. Elas abrem. E tem uma válvula justamente aqui. Que é o Rudra Grand Tri. Tem uma válvula justamente aqui. Para quê? Regulando a energia. O que faz essa válvula funcionar? O que faz com que essa válvula flua? Das três que tem. Primeira, segunda, terceira. Uma fica próxima do chakra raiz. O muladhara. Outra no anahata. O cardíaco. E outra aqui. Na terceira visão. O que faz com que elas funcionem bem? Eu tenho um curso inteiro falando sobre isso. Que é o Caminhos Energéticos do Ser. Sistema emocional. A fisiologia sutil yoga é uma psicologia yoga. Ela explica como funcionam as nossas emoções. Ela explica como funciona a nossa mente. Explica como é a nossa consciência. Quais são as partes que ela se divide. Que, de novo, aqui no ocidente, interpretaram como corpos. Não são corpos. São partes da consciência. Não é corpo. São um monte de corpinhos. São pedaços da sua consciência. Divisões internas. O yogui não se preocupa com o externo. Ele se preocupa com o interno. Porque ele sabe o quê? Qual é o princípio central, basilar da ciência védica? O ser está no universo e o universo está no ser. Se você descobre o ser, você descobre, ao mesmo tempo, o universo. Certo? E é aí que está. É assim que a coisa se procede. É assim que a coisa funciona. E aqui, no Musos e Antas, nós temos junto o quê? Os nossos dragões. Tinha que entrar os dragões. Tinha que entrar os dragões na história. E, justamente, os três dragões internos são associados aos três grântes. E, no caso aqui da terceira visão, terceiro olho, a gente tem Sai Ronanin. Sai Ronanin é o dragão que fica nessa região aqui. Simboliza essa região aqui. O Sai Ronanin está ligado a esse tipo de funcionamento. Ele está mapeado ali dentro para fazer essas coisas, para projetar isso. Então, você pode utilizar. Até tem que ter mantra ali. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Amanhã, nos stories, eu gravo o mantra do Sai Ronanin para vocês. Para vocês usarem o mantra. O que o mantra é legal? O mantra ajuda a você entrar em contato com aquele modelo, com aquele arquétipo. Porque o Sai Ronanin é interno seu. É um dragão interno. Ele vai ter a configuração interna sua. Se a sua mente está funcionando bem, se as suas emoções estão fluindo bem, legal, o Sai Ronanin vai estar de boa. O que é bem difícil para qualquer um. Nesse mundão que a gente está. Certo? Porque é complicado para qualquer um. Então, você vai ter uma noção de como está o Sai Ronanin dentro de você. Como esse dragão interno está procedendo. Ele pode estar desregulado, ele pode estar zoado. Eu lembro uma vez que teve uma cliente minha que desenhou o dragão interno dela. Foi muito legal. Desenhou outra mão interna. E o dragão interno estava estufado. Era assim, meio gordinho, meio estufadão, sabe? Estufado, meio... A cara era muito boa. A cara do dragão era ótimo. Mas estava meio estufado, meio pesado. Por quê? Porque o dragão está desregulado. E a pessoa, no caso, tem capacidade de desenhar, de ver. Tem visualização muito forte. Tem uma capacidade natural. E faz aquilo ali. Faz aquilo daquela maneira. Entendeu? Para mostrar como funciona. Tem pessoas que não vai ser assim. Tem pessoas que vai ser na sensação. Vão sentir coisas. Vão sentir sensações no corpo, na mente. Emoções. Cada um é diferente. Uns vão ouvir coisas. Fazer sons. Outros são cheiros. Outros são gostos. Isso varia, pessoal. A gente não pode ficar de novo. Então, essa live também está falando muito de absolutos. Sem absolutos categóricos. Cada pessoa é diferente. E a gente tem que entender que, saindo daquela pessoa diferente, elas vão sentir, ver e entender de forma diferente. Cabe ao professor orientar nessas diferenças de cada um. É isso que tem que ser feito. A gente tem que orientar nas diferenças de cada um. Porque a gente está num campo, pessoal. Num campo, nesse dos dragões, por exemplo. Até tem uma relação do dragão da verdade, o baranacum, com os dragões internos. Que dentro do modelo dos dragões, o baranacum é o que criou o modelo dos dragões internos. Por quê? O dragão da verdade. Mas qual é a verdade? Verdade não é aquilo. Ah, essa é a verdade. Não. A verdade é interna. É só a verdade interna. É essa que tem valor. É essa que vai valer. Porque externamente, no mundo externo, eu posso te enganar com um monte de verdades. que você aceita, acha legal. Ah, acredita que é. Tipo, o pessoal da Terraplana. Se tem algum terraplanista aí, por favor. Que a última que eu vi foi que a Terra, né? A Terra está... Como é que a Terra anda a 1.700 km por hora? Que essa é a velocidade de translação. Não, desculpa. Rotação da Terra. Rotação, 1.700 km por hora. E está todo mundo parado. Ninguém se mexe. Você ouve isso e se assusta. É só... Eu dou um exemplo simples, né? Eu já dei exemplo isso aí pra mais de um. Pensa num carro. Você está andando num carro a 100 km por hora. Você está correndo a 100 km por hora. Você está parado num carro. Dentro do carro, você está parado. Quem está se deslocando é o carro. Você está se deslocando na mesma velocidade. Isso chama-se inércia. A mesma coisa na Terra. A Terra está girando, mas a gente está dentro da Terra. A gente não percebe o movimento. A gente está girando junto com a Terra. O nosso referencial é a própria Terra. Nós somos a Terra. Então, ela está girando a 1.700 e você não vai perceber. Não tem como perceber. Porque você está dentro do sistema. É como no carro. Você está dentro do carro. Dentro do carro, assim, por hora, você parece que está parado. Você está parado. Sentado dirigindo, do lado, conversando. Está parado. Isso chega a ser até engraçado. Mas é a gente estar com essas coisas no mundo de hoje. É impressionante. Isso aí é o que eu digo. É faltou a aula de ciências. Ciências básicas lá. Bom, porque também isso é muito mal ensinado. Mas vamos lá. Vamos lá falar dos dragõezinhos. É muito interessante associar isso. Eu posso fazer um manto dessa semana do Maranacum também. Maranacum é legal. Por quê? Porque você tem o quê? A sua verdade interna associada aos seus dragões internos. É uma forma de você enxergar nesse modelo dos dragões a sua própria fisiologia sutil. Você entender como aqui o pessoal tem afinidade com os dragõezinhos, fica mais interessante de criar essas associações. E de criar essas associações com as próprias estruturas que já existem no nosso sistema, na fisiologia sutil. E cria essa associação e faz uma coisa bonita. Procura enxergar, pessoal. Procura entender, ver, sentir a sua estrutura interna. Não adianta você querer ver coisa fora. Não adianta você querer ver nave, ver não sei o quê. É legal ficar buscando ufo. É, até que é legal. Mas me diz uma coisa. Não existe uma foto, não existe um vídeo decente de um objeto desse. Não tem. Não tem. Os que tem isso são umas montagens sem vergonha, né? Não tem. Não tem. Então, o que é o negócio? Para de se preocupar com nave e se preocupa com o teu interno, com a tua vida, com aqui e agora. Isso você tem comprovação. Você sabe que existe. Você sabe que está aqui. Mesmo que se fosse uma simulação, que é a probabilidade altíssima de ser, né? Interessante isso. Mas mesmo sendo uma simulação, você está aqui. E se é simulação, a nave também é simulação. Certo? Então, o que importa é a sua verdade interna. Quando você começa a revelar a sua verdade interna, a realidade se modifica. Porque você enxerga mais longe. A sua terceira visão enxerga mais longe. Você consegue entender melhor porque você sai o quê dessa camada? O que acontece? Vou dar um exemplo. Política. Por quê? Porque política está uma loucura não só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro está aí, sabe? Uma ebulição enlouquecida. Quando você está envolvido na política, você só vai enxergar isso aqui. Você vai enxergar só essa briga aqui entre, sei lá, entre diferentes vieses políticos. Que a gente chama hoje em dia de direita e esquerda. Porque isso é a remonta lá da Revolução Francesa dos Jacobinos e dos Girondinos. Jacobinos sentados à direita, os Girondinos à esquerda. Não, ao contrário. Jacobinos à esquerda e Girondinos à direita. Só por isso. Então, é só por isso. Mas tem essa briga. Mas ninguém olha quem é que financia as campanhas políticas. Ninguém olha quem define quem é que vai ser, quem é que não vai ser, quem é que não vai ir. Porque isso aí está num outro nível. Está num outro nível. É o nível que a gente chama de apolítico. Não existe política aqui. Existe o que? Interesses a serem... Como é que é? Interesses a serem verificados e interesses a serem executados. Interesses só. Esses interesses, que são até alguns transnacionais, é que definem o que vai acontecer. Mas quando você está envolvido na política, tomando lados, o que vai acontecer? Você não vai conseguir chegar a isso. Você tomou um lado. Você pegou todo um viés e aquilo aconteceu. Como o Paulo, que não jogava na loteria, fechou a janela de oportunidade. A janela de oportunidade ficou desse tamanzinho. E daí está acontecendo as coisas aqui por fora. Você não vê. Por que você não vê? Porque você ficou envolvido nesse mundo aqui. Quando você desenvolve lá os seus dragões internos, desenvolve o Paramacum, a verdade, desenvolve o Sai Ronanin, o Shenhor, o Apto Marim, que são os três dragões internos. O que vai acontecer? Você vai enxergar mais longe. Você vai se desvincular com a gente da política. Você vai olhar porque isso aqui não é verdade. Isso aqui é só encenação. A verdade mesmo está fora disso. São os caras que mandam aqui. São os caras que financiam campanha. São os caras que financiam os financiadores de campanha. Esse aqui mandam. E esses aqui você não sabe quem são. Mas você consegue mapear os interesses. É isso que é bonito. Você começa a ler, entendeu? Você mapeia os interesses dos caras. E quando você mapeia esse interesse, você sabe para onde você tem que ir. Porque esses interesses estão bem definidos. Os caras querem mais ou menos isso, querem mais ou menos aquilo. Vão para cá, vão para lá. Ah, eu vou para aqui. É tipo teoria da conspiração. O cara fica envolvido lá nas loucuras de teoria da conspiração. Coisas que ele não tem controle, que ele não tem poder sobre. Não tem como comprovar, não tem evidência nenhuma. E fica ali, perdido naquilo. Perdido, 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 perdido naquilo ali dentro. E não sai daquilo animais. E fica só naquilo ali. Né? É muito louco isso. É muito pirado. Então vamos lá. Hoje a live é rapidinho. Deu quase meia hora. O que a gente tem que ficar ligado aqui? Sai Ronanin. Terceira visão. Baranacum. Verdade. O que é? A revelação da verdade interna. Usando a sua terceira visão. Terceiro olho. Para quê? Para você olhar para a sua mente primeiro. Para você olhar para dentro. Olhar para dentro de verdade. Parar de buscar coisa fora. Para tocar a sua vida. Tocar a sua vida para frente. Fazer ela funcionar. Destravar as coisas que estão travadas. Não adianta você tomar 50 banho de ervas. Você tem que destravar aqui dentro. O banho de erva não vai destravar a sua cabeça. Quem destrava a sua cabeça é você. Pode te ajudar? Pode. Pode não te ajudar também. Pode não te ajudar. Você pode ter alergia a erva e ter um ataque alérgico. E aí? Esse é o pior do problema. Entende? Não pode ficar com essa confiança exacerbada. E elementos externos. Para fazer seu interno. Estavam até falando com meus alunos sobre meditação. O que é realmente meditação. Isso é isso. Eu falo em sala de aula. Para que ela serve? O que ela é? O que ela faz? Os filósofos rontos ninguém medita. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Bom. Falamos aqui dos arcoitos internos. Do Paranacum. Né? Da visão. Da terceira visão. Você enxergar o que? Enxergar. Pensa o seguinte. A terceira visão é o olho de Tandera. Alguém se lembra dos Tandercats? Que chegava lá o Lion com o olho de Tandera. A visão além do alcance. É aquilo ali. A visão além do alcance. Você enxerga melhor. E mais longe. Você vislumbra a possibilidade. Você olha para uma coisa. Pô. Isso aqui. Isso aqui vai acontecer. Isso. Mas se fizer isso. Isso vai acontecer. Aí você vê. Pô. Acontece uma coisa muito parecida. Dizendo aí. O cara estava ligado. Por quê? Porque ele enxerga mais longe. Ele vê mais longe. Entende? E é isso que a gente tem que fazer. E é isso que a gente tem que ser. Não é? Olhar para dentro. E chegar mais longe. E parar com esse negócio de querer ficar vendo espírito, pessoal. Tá certo? Então, vamos ficar por aqui. Hoje a live é rapidinha. Tá? Um grande abraço para vocês. Um grande beijo no coração. E até a nossa próxima live. Quem sabe até amanhã. Tchau, tchau.